Três pessoas são presas, suspeitas de estelionato e homicídios. A operação aconteceu na madrugada de hoje em Pacatuba. Os dois irmãos Paulo Francelino da Silva e Geon Francelino da Silva e Michel Santos da Silva foram presos nesta operação. Com eles foram encontradas quatro armas, sendo duas pistolas e dois revólveres e mais de 100 munições. Além das armas, foram apreendidos ainda dois veículos com restrição de roubo. Eles foram encaminhados à delegacia de Propriar, onde estão à disposição da Justiça.